Uma frente fria está avançando pelo mar em direção à região sul do país, mas para o alívio de quem gosta de calor e céu aberto, os efeitos da mudança ainda não devem ser sentidos de maneira intensa. De acordo com o Instituto CIMEPAR, apesar deste feriado do dia do trabalho ter tido predomínio de nuvens em relação à segunda-feira, ainda haverá bastante calor durante a semana. Na capital paranaense, os ventos não estão passando dos 15 km por hora. Apesar da alta umidade, não há previsão de chuvas fortes depois da quarta-feira aqui no Paraná, por exemplo, pois elas ainda se concentram no Rio Grande do Sul, por enquanto, evitando as enchentes recorrentes e atípicas para Curitiba registradas no fim do verão. Para quem está no litoral da região sul, a promessa é de precipitações fracas, rápidas e isoladas apenas no período da tarde. Os termômetros não devem subir muito.